Aqui com esses criadores, estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Barcolomeu, conhecido como Danone, e também o senhor Manuel Costa. E é bom ter na gaiola proteína, que nem ele falou, a pedra é importante, o cavalo e outras coisas, o osso de siba, o que nem o cano, todas essas coisas é uma proteína rica para o passarinho criar firme, que às vezes o filhote brunasse e ele encara só em uma comidinha que ele gosta, e aquela comidinha que é uma semente, um alcoviste lá, aquilo não tem proteína nenhuma. E outra coisa que a gente esqueceu, é importante, eu faço isso, eu aconselho que faça, vitamina na água, vitamina na água, o bebedor, o filhote quando nasce, ou seja, eu uso a vitrine de vitamina, que eu uso, que é uma vitrine muito forte, eu coloco cinco gotas ali, todos os dias e tiro. Isso é bom sempre o cara consultar um veterinário da confiança dele, né? Isso, é bom, isso aí é um manejo que a gente tem, mas é bom ter uma orientação de veterinário, em primeiro lugar, nós estamos falando da gente. E alimentação de água, especialmente, com a fêmea criando, tem que ser trocada, de preferência duas vezes por dia, porque toda comida que ela pega na gaiola, no dia a dia, fica um resíduo. Se não, ela leva lá, ela molha na água, você entendeu? Ela molha para o filhote, então vai criando um lobo ali. Então, além de você manter limpo, você tem que estar trocando aquela água. E outra coisa que a gente não esqueceu, para quem está criando, e às vezes perde filhote, eu faço isso, eu faço, não sei se vale a pena você fazer, porque os meninos morrem, eu vou muito pela teoria de não morrer. Porque, às vezes, aquele negócio, tem alguma infecção, algum fungo, alguma coisinha que, nesse tomilho, que ficou alguma coisinha, eu usava o Norquil, 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 eu usava o Norquil, só que saiu de linha, né? Não acha mais? Não acha mais. Eu estou usando o outro, os três dias, eu coloco três gotinhas, os três primeiros dias do nascimento, eu coloco ali para a fêmea, dar aquela água para ele. E outra, e a fêmea, ela tem uma febre, que não sabe, o Danone sabe, todos nós criamos, quando ela sai da linha, ela sai com uma febre, ela está febrinha, porque ela ficou deitada ali 13 dias. Esquentando. Esquentou, então ela tem uma febre. Se você não dá um antibiótico dessa, que é fraquinha, Norquil e outro compatível, se chegar em qualquer um, numa casa veterinária, veterinária, ele vai dar um compatível com o Norquil, tem outro, tem que eu esqueci o nome. É antibiótico. Isso, é. Que não seja antibiótico, é ótimo. Aí, o que acontece? Aquilo vai ajudar você a prevenir a saúde dos filhotes. Não vai deixar eles morrerem, porque aquela febre, aquela comida que ela está comendo, febria, pode levar a alguma infecção para ele. E se ela tomar aquilo dois dias antes, eu dou dois dias antes do dia de nascer o filhote, ela já está tomando aquela água, já está preparada. Então, ela dá aquela água para ele ali, para alimentação, no terceiro dia, eu já vou com a vitamina, tiro aquilo lá e... A gente chama isso no popular, saindo do choco, né? Dário que nós não falamos. Ele comentou do choco. Então, eu vou explicar assim para vocês o procedimento. Você colocou o macho, ele galou a fêmea, dois, três dias, depois de dois, três dias, ela botou os ovos. Tá? O primeiro, o segundo, ou tem fêmeas que botam três a quatro ovos. Você conta, depois do último, por treze dias, tá? Por que eu faço o ponto do último? Muitas vezes, ela já no primeiro está chocando. Mas, eu conto do último para ter uma base, uma noção de quando vai nascer os filhotes. Nascer os filhotes. Tem costume de nascer um ou dois no mesmo dia, um no dia, um no dois, um no outro. Seja assim. A fêmea fica em cima do filhote até o sétimo ou oitavo dia. Porque, muitas vezes, a pessoa se assusta. Ah, a fêmea não está mais no ninho, não está deitada. Se caso, deu três dias, dois, três dias, a fêmea não está deitando os filhotes, aí é preocupante. Ou você tem um ninho que tem que ser aquecido e ficar de olho. Mas, a fêmea normal, com cinco a sete dias, ela não fica mais. Por quê? Os filhotes estão empenados. Com treze dias, mais ou menos, ele sai do ninho. Quando tem o desmame da mãe? Com trinta e cinco dias, trinta e cinco a quarenta dias. Eles já estão comendo sozinhos. Então, muitas vezes, ele está falando desse choco. Por quê? Porque, após que nasceu o filhote, a fêmea não fica fora do ninho. Ela fica em cima do filhote até o sétimo. Porque ele não nasce com pena. Ele nasce, vamos por esse tamanhinho. E vai desenvolvendo. Então, isso é muito importante. Porque, muitas vezes, ele falou que a pessoa está vivendo. Vou dar banho na fêmea. Não, faz isso não. Outra coisa muito importante. Quando a fêmea está chocando, sempre deixar uma banheira de água dentro. Por quê? Ela entra dentro. Porque ela existe assim. Segundo os entendidos. O bruxo não precisa da umidade. Quando está com 28 graus, nasce muita fêmea. Quando está com 32 graus, nasce muito baixo. Então, existem localidades. Eu tenho amigos que são criadores lá no Maranhão. Baracho. Para você, um abraço, meu amigo. Cadã também, o pessoal do Maranhão. Tem outros também lá. Então, o que acontece lá? É 38 graus. Então, a fêmea acaba tomando um banho. Ela molha. Por quê? Se passar de 32, chegar a 38, o ovo está cruzido. O filhote morre dentro. Morre dentro. Então, o que acontece? A fêmea toma esse banho. Ela vai deixando o ovo úmido. Por quê? Quando a umidade do ovo, o filhote quando nasce, ela fura. Ele fura o ovinho. Eu tive o prejilégio de ver, não filmei, mas o nascimento de um filhote. A fêmea, a gaiola aqui, eu aqui olhando, eu vi uma, ó, a natureza é muito sábia. O filhote fez o furinho, a fêmea foi lá, foi ajudando o filhote. Metade do ovo, ela tirou um bico e colocou no coxo. Depois, ela foi lá e comeu o próprio ovo. É interessante isso daqui. O que sobrou? O que sobrou. É muito, a natureza é muito sábia. Você pode ter certeza que a mãe pode ser uma filhota, nunca criou, ela não foi pecaçada, ela vai na natureza, é extinto da natureza. Ela é extinto. É extinto, é muito importante. Saúde do dia de Deus. É extintivo, né? Pessoal, é muito prazer que eu estou aqui com nossos amigos aqui. E eu falei aqui com vocês que a gente ia falar um pouco do esculeiro, bem rápido. Eu queria que vocês dessem aqui uma panorâmica aqui, de como vocês fazem aqui, que eu estou falando com três pessoas ao mesmo tempo. Então, eu vou começar primeiro com o André de lá pra cá. Como é que você utiliza os puleiros? Como é que você trata os puleiros? E quais são os seus puleiros? São puleiros naturais? Aqueles puleiros redondinhos? E como é que você faz a respeito dos puleiros que você utiliza nas suas gaiolas? Fala pra lá, rapidinho, por favor. Bom, eu uso na gala de criação, são quatro puleiros. Um diferente da medida do outro. O espaço que vai é, porque é o mais firmeiro e o mais grosso. Porque o passarinho não ficar com muito pé, ficar fixo. Ele tem um exercício. Mas qual que é? Para mudar calo, mudar casca, mudar... Ficar com toda a minha culpa. E em segundo, na higiene. Uma vez por mês, você puder tirar os puleiros, dar uma lavada nos puleiros. Se puder, melhor ainda trocar por ele numa alquimântica. E passar os outros, pode ficar a higiene com os puleiros. Somente isso. Isso aí, bacana. Danone, fala pra nós aí como é o seu manejo aí com os puleirinhos dos seus pássaros aí. Eu vou um pouquinho a ler sobre os puleiros, tá? Por isso que eu falo, muito importante saber das legislações. Mas pela IN10, toda gaiola, toda, sem exceção. Isso serve pra qualquer pássaro ou só pra pular? Pra qualquer pássaro. Pra pular não. Aí, a sua normativa é pra qualquer ave. Qualquer ave. Cada gaiola, cada puleiro tem que ter um diâmetro. Eu não posso ter dois puleiros com o mesmo diâmetro. É lei. Vou explicar agora sobre calo. Primeiro, o puleiro tem que ser frisado. Tem gente que pega puleiro. Aí, vou passar essa lixa, vou deixar lisinho. Então, aqui é um puleiro. Aqui, vou imitar o pé do passarinho, tá? Do seu passarinho. Então, vai, vem ao braço aqui. Quando o puleiro é liso, ele faz isso. Escorrega. Começa a dar o calo. Por isso que é importante o puleiro ter que ser áspero. Se por acaso, você pegar a sua gaiola, tá? O puleiro estiver liso. Bom, eu falei. Pega uma faca. Tem faca de cozinha. Tem aquela faca de serra. Eu gosto, eu vou falar a verdade. Eu compro já puleiro frisado. Já existe. Já existe. De várias medidas. É, de vários diâmetros, tudo. Então, não tem problema. Ele não fica liso, tá? Vamos falar bem a realidade. Eu uso puleiro. Tem um puleiro. Vou fazer aqui. Tem um que é no meu comedor de plástico. Não vou falar a marca, mas tudo bem. Você encaixa uma lixa de unha aqui embaixo. Toda cabe certinho uma lixa de unha. Toda vez que a água vai comer, ela faz aqui. Então, automaticamente come a unha. Eu tenho um puleiro que ele aqui é normal. O puleiro frisado é que embaixo ele tem uma lixa. Quando a ave faz isso, automaticamente lixa. Eu tenho o costume de colocar quatro puleiros com diâmetros diferentes. Um eu tenho de lixa no meio. Porque você vê muito caso da turma pegar a ave na mão para poder cortar a unha.